Eu estou sentindo, porque eu não sou vicimérico, eu sou homem de carne e osso, e eu estou sentindo. E eu estou dizendo diante do meu pastor, porque ele sabe que eu não sou falso. Deus me fez e meu pai me criou homem, e disse seja mais. Eu estou sentindo, a minha saída de barulhos, mas é a vontade de Deus, e eu agradeço ao pastor. Mas quer dizer ao meu pastor que entregou a Bíblia, que o Senhor me entregou, com confiança. Quem vem para cá também é homem de Deus, e vai agitar muito vocês, e a igreja vai ser abençoada por ele. Mas quer dizer ao Senhor, pastor, que a partir de hoje, eu lhe entrego a Bíblia, e me despeço da igreja a ser terra de Deus do Nascimento. A partir de hoje, eu sigo o meu caminho, e agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor fez por mim. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe.